Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa do Observatório Ecommerce Brasil. Eu sou a Viviane Vilela e hoje a gente vai ter o prazer de conversar um pouquinho com o João Kepler, que é um empreendedor, um dos mais inovadores aqui do Brasil, que de Maceió anda encantando o Brasil. João, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui, longe daquele mar azul maravilhoso. A gente está falando hoje do Rio, só para vocês terem uma ideia, encontrei o João e a gente está aproveitando uma oportunidade. Porque o João tem uma das histórias empreendedoras muito bacanas. E aí, João, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou, João? Primeiro, é uma honra estar aqui, maravilha estar falando com você, maravilha estar nesse canal, que eu admiro, sou ouvinte, assisto os vídeos e meus colegas todos participam e estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada. Então, basicamente, é uma história que vem de longa data. Eu desde os 11 anos que faço algum tipo de empreendedorismo, desde os 11 anos eu trabalho, desgarrei da família muito cedo e fui embora em busca dos meus objetivos. João, eu sei que você tem uma história toda de varejo. Como é que você saiu do varejo tradicional e veio parar na internet, no e-commerce? Como é isso? Eu sou um cara que, na verdade, eu sou da área de tecnologia, minha especialização é tecnologia e da informação. E, na verdade, eu vim da venda direta. Varejo, da venda direta. Eu tinha um exército aí de 1.500 vendedores e fazia venda que chama, chama a famosa porta-a-porta. Você vendia o que, João? Eu vendia eletro doméstico. Foi uma porta-a-porta e... Você começou isso em Belém ou já em Maceió? Não, não, já em Maceió. Maceió, eu era responsável da Bahia até o Pará, do Norte e do Nordeste. Uma grande equipe. E aí começou a minha história com o varejo, começou a minha história com vendas e, enfim, todo esse envolvimento de venda. A venda está no meu sangue há muitos anos. Desde moleque eu vendo alguma coisa. Isso é importante? Isso é importante porque tem muita gente hoje que cria as coisas e não sabe como vender. Eu vendia tudo na escola e era aquele moleque que perturbava na escola. Vendia, fazia dinheiro e revendia e tal. Isso aí também faz parte da minha vida. Bacana, bacana. João, o que você aprendeu na transição? Você já quebrou alguma vez? Várias vezes. Quebrou duas vezes. Quebrou duas vezes. E pivotei outras duas. Umas outras duas. Pivotar é mudar. Mudar, isso. Quando você quebrou, o que foi que você aprendeu? Duas lições que você aprendeu quando você quebrou. Quando a gente quebra, a primeira é uma dor. Eu aprendi que sucesso é dor. A primeira coisa que eu aprendi, você tem que sofrer muito para ter sucesso. E só um ensinamento, só uma dor que te mostra esse caminho de que você precisa sofrer algumas coisas para alcançar outras coisas. E esses dois momentos que eu tive, eu quebrei por motivos diferentes. O primeiro foi quando, na venda direta, a empresa que me contratou resolveu parar a operação, resolveu mudar a forma de trabalhar. E aí me levou e levou todo o resto do pessoal junto comigo. A outra vez, foi já uma aventura na área de tecnologia, que desenvolveu um sistema de cartão de crédito, convênios, pautos eletrônicos e tal. E resolvi entrar no segmento público, governo. E aí o governo não paga você. No dia. No dia e tal. Isso complicou o fluxo de caixa. E eu não repassei o negócio no momento que eu devia repassar. Achei que era o super-herói, o super-homem. Podia fazer tudo. É, a juventude faz isso, né? Você se acha o super-poderoso. Ah, deixa que eu resolvo e tal. O que eu aprendi, principalmente, é que você não pode tudo. Você tem que ter um time, você tem que ter uma equipe. Você tem que ouvir conselhos. Você tem que fazer todo mundo participar de um todo. Você não faz sozinho nada. E quando você pensa assim, a parede, você dá com a cara na parede. Muito fácil. Muito fácil. É verdade. João, você começou vendendo eletrodoméstico. E aí lá na frente você criou um e-commerce que vende serviços de entretenimento. Você criou o show de ingressos. É verdade. Qual que é a diferença de vender eletrodoméstico, mesmo que se fosse porta a porta, e de vender serviço, o que é melhor, vender serviço para uma região, para um Brasil? Como é que se surgiu essa criação dessa plataforma de venda de serviços, que é o show de ingressos? Primeiro, depois da venda direta, eu parti para o segmento de varejo e criei o Business to Business, um sistema de e-commerce para negócios, para algumas empresas de varejo no mercado. Eu implantei isso, na época, eu cheguei a implantar no Grupo Silvio Santos, no baú, quando da mudança do carnê para as lojas, para o varejo. E a gente implantava, tipo, uma lojinha do seu Jorge, lá no interior. Aqui tem o Silvio Santos, aqui tem o baú e lá tinha um quiosque de vendas. Então, esse conceito de comprar através do e-commerce, mas o cliente tem a sensação de estar comprando em uma loja multi-coisas. Então, a gente fez toda essa estratégia de compra através do Business to Business. E eu também nunca deixei de fazer eventos. Fazer eventos ligados a shows, eventos de artistas famosos. Entretenimento mesmo. Entretenimento mesmo. Então, a história do show de ingressos nasceu daí. E, nessa minha necessidade de administração de eventos, eu precisar de um sistema, de eu precisar ter minha própria venda online. A gente, geralmente, produtores, eles contratam alguém para fazer a venda online. Ou uma empresa, por exemplo. Eu queria ter o meu sistema de venda online, tinha experimentado vários. E nenhum deles atendia aquela minha necessidade como produtor de eventos. E, como eu tenho minha veia... Veio da TI. ...envolvimento da TI, juntei uma equipe e desenvolvi a primeira versão do show de ingressos. O show de ingressos, depois de falar, a gente já está na sexta ou sétima versão, já perdi as contas. Tem quanto tempo o show de ingressos? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos perdi as contas. Mas é que está. Teve um momento, três anos depois, a gente descobriu o seguinte, que competir no varejo, competir na venda do ingresso, com as grandes empresas de venda de ingressos que tem no mercado brasileiro e internacional, não era o melhor negócio. Porque a gente chegou a faturar muito menos. O show de ingressos era um brand, ele fazia a venda direta ao consumidor. Então chegou o momento em que a gente, com faturamento alto, mas uma margem pequena, e o entendimento e a experiência, vai nos dizer, e nos disse, que era a melhor coisa, era fazer uma reestruturação. E ao invés de vender ingressos, a gente passou a desenvolver esse sistema. E hoje a gente oferece a nossa plataforma, a Engine, para várias empresas que vendem ingressos, que são especializadas nisso. Porque uma coisa é você vender o ingresso e fazer aquela troca do serviço, do voucher eletrônico, do e-mail, pelo ingresso oficial, fazer o delivery do ingresso pelo correio, ou com o rio, etc. Outra coisa é o sistema em si. Então a gente entendeu que era muito melhor, o que a gente tinha de melhor era o sistema. Você dá o serviço. Era o sistema. Perfeito. E o que aconteceu? E hoje essa plataforma permite que qualquer lugar do Brasil, por exemplo, se crie, por exemplo, uma festa ou um show, eu organizo, eu posso vender o ingresso através da sua plataforma? Pode. Primeiro, se você for uma etiqueteira, uma empresa que vende ingresso, você automaticamente pode usar a minha plataforma e você pluga com o teu meio de pagamento que você quiser. Você pode plugar com qualquer meio de pagamento, direto com a operadora, com a bandeira, ou usar qualquer intermediário. Independe. Nós criamos um web payment, uma camada, que todo esse recebimento vai para o gerenciador e aí ele controla a venda dele. Perfeito. Mas antes disso, na verdade, os parceiros, os produtores que me conheciam, que conheci meus sócios, começaram a usar o sistema. Começaram a usar o sistema. E eles começaram a entender que fazer a festa e também receber e também vender o ingresso, ele mesmo, era um grande negócio. E foi aí, foi nesse momento que eu identifiquei que era muito melhor. Uma oportunidade. Uma oportunidade de criar uma plataforma, um marketplace, uma plataforma de sistema. E era muito melhor, porque não tinha ninguém fazendo isso no mercado, fazer isso do que efetivamente competir com todas as outras players. Num segmento onde já é, já está bem cheio. Muito cheio, nacionalmente falando. Regionalmente, nasce sempre aquela característica da localização, da empresa de ingresso. Que ainda dá para fazer, que é o nicho. Que é o nicho local. Que dá para ser explorado. João, assim, vender o que você faz, o serviço, você não tem o problema que a maioria dos e-commerce tem, que é a famosa logística reversa. O seu serviço não tem logística. O que é mais difícil no seu processo gerencial? O dia a dia, a gestão de pessoas? O aprimoramento da plataforma? O aprimoramento da plataforma, como é que a gente faz? Como é que trata isso? No passado, essa logística de troca de ingressos, pelo ingresso oficial da festa, isso aí dava um certo trabalho. E nós conseguimos criar uma metodologia que facilita essa coisa. Seja através do e-mail, do SMS automático, de confirmação. Criamos vários mecanismos que hoje facilitam a nossa vida. Mas, o que eu aprendi é tirar serviço de dentro do escritório. Como assim, João? Tirar serviço da central de atendimento. Toda vez que o telefone toca. Dizem assim, ah, eu não estou conseguindo imprimir tal coisa. Eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Peraí, qual é o problema? É esse? Não vamos resolver o problema do cliente, mas vamos resolver todos, de todos os clientes que tiveram este problema. Então, a gente já tem um backlog de trabalho, toda vez que o telefone toca, ou um e-mail, qualquer coisa, com um problema específico, a gente resolve de todo mundo, ou muda o sistema. Muitas vezes, quando a gente trabalha com e-mail, tem caixa de spam, o cliente não tem a cultura da compra online, muitas vezes. Então, a gente está cada vez mais criando um sistema amigável, fácil usar, fácil uso, para que ele não precise estar ligando, ou estar entrando em contato com a gente, para resolver o problema dele. Ou seja, é um atendimento que, ao mesmo tempo que parece ser reativo, ele é proativo no sentido de resolver o problema. É isso. De mais outros, que, porventura, não reclamou. Claro, e diminui o custo. Eu costumo dizer assim, a gente tinha 35 funcionários, hoje a gente tem 8. Continua com o mesmo volume de serviço? Com o mesmo volume de serviço, até aumentando, e com muito mais eficiência, muito mais... João, você agora me deu uma coisa bacana. Isso que você está fazendo, você tem um controle de qualidade do serviço que você presta. Você faz essa rotina de melhoramento contínuo, faz parte de um processo de qualidade do serviço que a plataforma Show de Ingress oferece. Exatamente. E aí tem uma coisa que é muito bacana, que eu acho que é essa... Você presta, de fato, um serviço. Você atende essas pessoas. Não é ser só... Eu falo que não adianta ser gentil se você não resolver o problema do cliente. Você tem que efetivamente resolver. Claro. E isso eu acho que é uma das lições que você teve lá, quando você quebrou e bateu e achou que podia tudo. Hoje você olha... Como é que você vê, João, eu sei que além do Show de Ingressos, você também faz parte de um universo que fomenta o empreendedorismo no Brasil. Dá uma dica ou várias dicas para quem quer começar no e-commerce, empreender no e-commerce. É fácil empreender no e-commerce? Não. Depende do produto. A primeira dica é focar, nichar. Isso é uma coisa óbvia hoje em dia. Não é você querer fazer uma concorrente de um grande portal. Você faz uma coisa nichada. Se possível, faça um... De pôr produtos nichados. Venda produto específico. Faça uma interação de vídeo daquele produto e ali clique to play e ali vai e compra. Porque é isso que o consumidor quer. É isso que o consumidor procura. Quando ele vai em busca de um comparador ou de um buscador, ele já sabe o que ele quer. Ele acha que ele quer comprar ali na hora. Ele não quer ir para um lugar que ele vai ter que ser encaminhado para. Então, a primeira dica que eu dou, se vai trabalhar no e-commerce, é escolher um produto ou escolher alguns produtos e focar naquilo e trabalhar forte naquilo e ser o melhor conteúdo daquela informação, daquilo que ele está vendendo. Seja sex shopping, seja ingresso, o que for de serviços, principalmente, você tem que ser muito bom e tem que ter know-how naquilo que você está fazendo. Os seus clientes têm que acreditar que você é o melhor naquele negócio. Vender serviço é diferente. Nós já falamos isso. É diferente vender eletrodoméstico. Agora, você está falando do conteúdo. Ou seja, na sua visão, o conteúdo é primordial para quem está vendendo serviço? O conteúdo é básico para quem está vendendo serviço. O produto é sempre a mesma coisa. É cor, modelo e tal, características iguais. Serviço é diferente. É o caimento da tua roupa. É a forma que se apresenta aquele serviço. A maneira pela qual a Ivete fala, a Ivete Sangalo, por exemplo, fala de uma festa com carinho, direcionando você para comprar o ingresso daquela festa. Então, o conteúdo é tudo para se vender, para se vender, para se trabalhar no e-commerce. Então, a primeira coisa é isso, é inchar, trabalhar focado, se preocupar com o seu conteúdo, se preocupar com o seu back-office em relação à informação do conteúdo. Qualquer dúvida, você está disposto. O chat online é muito bom. Ou seja, tem que ter meios e canais para que esse cliente interaja com você. Interaja com você. E, claro, obviamente, quando esse cliente vai se tornando recorrente, que esse é um grande objetivo, você buscar clientes recorrentes, porque você tem uma tranquilidade, que ele já sabe como é que você trabalha. Já sabe o que você vende, o que você entrega. Como você faz, o que você entrega. Então, se você tem clientes recorrentes no seu e-commerce, é porque o negócio vai bem. Isso é importante. Obrigado. Então, eu digo sempre isso. Hoje, eu trabalho a minha base de recorrentes. Eu trabalho a minha base de clientes recorrentes. Sempre. 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 Não adianta. Cliente em casa já é mais barato para poder manter. Muito mais barato. E uma outra coisa também, evite cadastros complicados, login, sem... Evite isso. Facilite a vida do cliente. Facilite. Use uma conexão com a rede social e busque o resto das informações que você precisa para autorizar um crédito e ponto. Seja simples. Seja simples, como eu digo. Seja simples sem ser primário. Quando a gente começou quatro anos atrás, era um form. Era uma tela de form. Meus concorrentes se recorrentam de negócio básico e tal. Qualquer um faz. Mas ali, teve eventos, por exemplo, que a gente vendeu três vezes mais que a concorrência. Mas porque era um form. Não tinha negócio de ter que se cadastrar primeiro, ter que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Até ser simples sem ser primário. Perfeito. Sem fazer a coisa básica. Você tem que ter um grande sistema, uma grande estrutura por trás. Mas parecer simples para o consumidor em poucos passos, poucos cliques. E vai lá, eu quero aquilo e compra e pronto. Aí agora, seja, você pode vender um apartamento, um carro, o que você quiser, ou um serviço qualquer. Você tem que ser muito simples. Muito simples. A conversão é o que importa. É o resultado. É a venda. Porque sem vender, pode ter a estrutura que tiver. É sem vender. Nenhum negócio se sustenta. Se sustenta, não vai para frente. Perfeito. E aí o que faz a gente buscar e crescer no mercado é o resultado, é a venda. Combinado. Você perguntou para mim uma coisa e eu não respondi. Pois não. Qual foi a pergunta? Do empreendedor. Do empreendedor, isso. É fácil empreender no Brasil? É fácil criar uma empresa na internet? É muito fácil. Sistema é como todo mundo faz. A ideia também está, todo mundo está tendo ideias. O problema é juntar essa história da ideia, do software, e fazer acontecer. Aí, se existe uma história de que no mercado, não, eu vou ter uma ideia, vou desenvolver um negócio aqui e vou vender e vou buscar um investidor. Não, não é por aí. Eu participo muito dessas rodadas de empreendedorismo, de startups e tal. Então, o que eu digo é o seguinte, tenha a sua ideia, faça o seu produto e faça ele fazer sentido primeiro. De preferência, monetize alguma coisa, de preferência, bote um protótipo para funcionar, depois você vai ao mercado. Se precisar, porque se você monetizar e gerar renda, muitas vezes, você não vai nem precisar do investidor. E o show de ingressos é um exemplo disso. Eu não tenho nenhum investidor no show de ingressos. Agora, ao contrário de um outro produto, como o Compra é Festa, que é um wizard de fazer festa automática, que foi um produto que derivou do show de ingressos, eu tenho parceiro. Para poder apoiar o desenvolvimento da ideia. Desenvolvimento da ideia não, já o produto. Já o produto? Bacana. Então, assim, tem coisas que dá para você ter um parceiro, tem coisas que não dá, tem coisas que você quer, tem coisas que não você quer. Tirar da cabeça que só vai para frente se tiver investidor, tira isso da cabeça, bota para funcionar, apareça, cresça, apareça, que isso é uma grande verdade. Essa história daquela moça bonita quando você é mais velha que você, você diz, ah, vamos namoradão, cresce e apareça. Não tem essa história? Tem. Então, eu falo isso para empreendedor quando ele chega, até porque eu sou um empreendedor serial. Eu tenho hoje mais de oito negócios desenvolvidos e em funcionamento. Então, primeiro cresça, apareça, depois você mostra o resultado no mercado e aí sim você vai ter um valuation muito maior. Ou seja, só para a gente fechar, seja simples sem ser primário. Hoje a gente conversou com o João Kepp. João, muito obrigada, foi uma honra esse papo. Acho que vocês vão adorar porque está cheio de dicas preciosas. Muito obrigada. Esse foi mais um programa do Observatório e Comerce Brasil. Até a próxima. Tchau.